Hoje eu quero falar com você sobre mais um iluminado moderno que eu conheço, o Dr. Gabriel Cousins. Eu quero te contar como foi que eu o encontrei e por que ele é um iluminado moderno. Tudo começou com este livro aqui, que agora está em português, sob o título Nutrição Evolutiva, da editora Laúde. Mas na verdade começou com o mesmo livro em inglês, que se chama Spiritual Nutrition. Quando eu encontrei este livro, no momento da minha vida em que eu estava doente, como eu conto na minha pequena biografia Draw My Life, eu encontrei o livro e tive uma sensação de encontro mesmo. Porque como assim, né? Existe uma nutrição que te conduz à vida espiritual? E eu segui essa nutrição, me curei de um problema de saúde e conheci o Dr. Gabriel Cousins. Eu quero contar um pedacinho da história dele para vocês, para vocês entenderem como ele é um iluminado moderno, encarnado aqui pertinho da gente. O Dr. Gabriel nasceu de uma família judia, na cidade de Chicago, próximo de Chicago, nos Estados Unidos. E ele foi um estudante incrível em todos os seus anos estudantis. Ele era, na época da faculdade, capitão do time de futebol americano e ao mesmo tempo o melhor aluno da faculdade de medicina. Ele conta que passou em todas as matérias, em todos os anos da faculdade de medicina, com nota máxima. E ganhou o título chamado Suma com Lauda, aquele que passou todos os anos, em todas as matérias, tirando nota 10, ou nota A, nos Estados Unidos. Mas isso não é tão importante assim a respeito dele. O que é importante é que quando ele se formou, fez sua especialização em psiquiatria e se tornou um terapeuta familiar na cidade de Nova York. E nessa época, como terapeuta familiar, ele começou a perceber que o modo como a psiquiatria tratava seus pacientes não era satisfatório para ele. E buscou outros caminhos, por exemplo, o caminho da meditação. Nessa época nos Estados Unidos, anos 60 e anos 70, foi muito comum uma enxurrada de mestres espirituais da Índia irem para os Estados Unidos, chamados os gurus indianos nos Estados Unidos. Um deles era um professor espiritual da época, chamado Swami Muktananda, que reunia grupos nas casas das pessoas e fazia meditação. E durante essa meditação, ele passava entre as pessoas, tocando a sua fronte. Essa prática é chamada Shaktipat, o toque da Shakti, que na tradição yogi, é dito que quando um homem já é um iluminado, já tem a energia Shakti circulando pelo seu corpo, ele adquire o poder de despertar a Kundalini em outras pessoas. E por isso essa prática. Então, estes Swamis, que dão o Shaktipat, no momento de meditação, tocam a fronte das pessoas. O Shaktipat também pode ser dado pelo olhar ou simplesmente pela presença da pessoa. Mas Gabriel Cousins esteve numa prática de meditação do Swami Muktananda e recebeu o Shaktipat pela primeira vez. Quando isso aconteceu, ele notou mudanças no seu corpo, porque quando essa energia se movimenta pelo corpo, ela provoca algumas reações. Por exemplo, um calor intenso ou mesmo movimentos ondulatórios involuntários do corpo. Quem está me ouvindo, que já recebeu um Shaktipat de Gabriel Cousins, sabe do que eu estou falando. Então, para o Gabriel, naquele momento, isso foi algo extremamente significativo dentro da história dele. E ele resolveu seguir o Swami Muktananda por onde quer que ele fosse. E se mudou para a Índia, na época com sua esposa e seus dois filhos. Gabriel Cousins viveu com o Muktananda durante os próximos sete anos. Ele abandona a sua prática médica nos Estados Unidos e vai estudar medicina ayurvédica na Índia e seguir todos os ensinamentos do seu professor espiritual durante todo esse tempo. Gabriel esteve muitas vezes nos Estados Unidos durante esses anos, onde ele vinha, onde ele começou a montar uma clínica que tratava de problemas psíquicos através da meditação, mas a maior parte do tempo ele vivia na Índia, recebendo o Shaktipat de Muktananda o máximo possível. O que aconteceu foi que, seguindo essas orientações do seu professor, ele meditava muitas horas por dia e vivia uma vida de acordo a vida em um ashram na Índia, seguindo os ensinamentos do seu professor. E ele passou pelo despertar dos três nós que existem em determinados centros do corpo e que fazem com que a energia da pessoa se multiplique, indicando que a Kundalini está passando por processos e subindo pelos canais do corpo até atingir o seu último canal. No outro vídeo, onde eu explico o caminho yoga e da libertação, está mais explicado como que acontece esse processo. Para o Dr. Gabriel Cousins, aconteceu dele ter o despertar, o desatar do primeiro nó, o desatar do segundo nó alguns meses mais tarde e então, finalmente, o desatar do terceiro nó. Ele conta todo esse processo nesse livro. O nutrição evolutiva. Logo nos primeiros capítulos, ele explica com detalhe como foi que aconteceu isso com ele. Por último, o que aconteceu foi que essa energia vital, a Kundalini, toca o alto da cabeça, o chakra coronário e, como ele descreve, o quebra. E ele ouviu como se fosse um estilhaçar de vidros e, então, a consciência humana mergulha na consciência cósmica. Assim aconteceu com ele. Logo depois, o seu professor Muktananda o reconheceu como um homem liberto e transmitiu a ele o poder de dar o Shaktipat a quem quer que fosse. A diferença principal entre o Shaktipat do Muktananda e do Gabriel é que Muktananda demorava meses, segundo o Gabriel conta, para dar um Shaktipat aos seus alunos. Enquanto o Gabriel, sob o meu ponto de vista, é extremamente generoso e faz isso o tempo todo. Quando ele vem ao Brasil, ele transmite o Shaktipat duas vezes por dia a todas as pessoas que vêm às suas palestras. Depois que Gabriel despertou lá na Índia, ele voltou para os Estados Unidos e várias coisas aconteceram. Uma delas, ele conta que ouviu uma voz falando dentro de sua cabeça e que dizia você precisa viver de uma forma a apoiar o desenvolvimento da Kundalini e o despertar da consciência de todas as pessoas. E assim ele desenvolveu os seis princípios para a vida espiritual e os sete princípios para a paz, compondo treze aspectos para uma vida plena que conduz à libertação espiritual de uma pessoa e a, pelo menos, se não for a libertação, a expansão da consciência nesse sentido. Logo depois que isso aconteceu com Gabriel, ele foi reconhecido um rabino. Apesar de ele ter vindo de uma família de judeus, ele não teve todos esses estudos, mas ele foi reconhecido como um mestre espiritual dentro da tradição judaica e depois que isso aconteceu, ele estudou e foi ordenado rabino também. Nessa época ele vivia na Califórnia, mas tomou a decisão de mudar o seu centro, que é o Centro Árvore da Vida, Tree of Life, da Califórnia para o deserto do Arizona. E lá no deserto do Arizona, ele vive perto de uma reserva indígena, bem na divisa com o México. E ao caminhar ali por suas terras, ele encontrou a reserva indígena dos Navarro, que também o reconheceram como um mestre espiritual e ele assim se tornou também um xamã da tradição dos nativos norte-americanos. Hoje o Dr. Gabriel Cousins reúne três tradições espirituais, a tradição yogi, a tradição judaica e a tradição dos xamãs. E dentro dessas três tradições, ele é um mestre espiritual. Mas ele não é um mestre espiritual que fica lá na sua casa, apenas escrevendo livros. Porque a sua biografia o conduziu a ser um médico psiquiatra. E assim, ele desenvolveu toda uma metodologia de vida saudável que apoia a sua vida espiritual. Essa foi um pedacinho da história do Dr. Gabriel. Espero que vocês tenham apreciado. Recomendo muitíssimo a leitura do livro Nutrição Evolutiva, em português, assim como outros livros que estão traduzidos do Dr. Gabriel para o português. Um deles é Nutrição Espiritual e a Dieta do Arco-Íris, que está esgotado, infelizmente, e A Cura do Diabetes Através da Alimentação Viva. Nós estamos trabalhando já para a tradução de outros livros dele para o português. Se você está gostando dessas conversas, curta o nosso canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos e acione aqui o sininho para você ser notificado sempre que a gente postar um novo vídeo. Eu quero estar com você todas as quartas, às 10 da manhã. Um abraço!